Uma equipe de cientistas embarcam em um avião para saber mais sobre os mistérios que envolvem as grandes explosões de sprites. Que são grandes descargas elétricas criadas pelo firmamento. Munidos de diferentes equipamentos para realizarem inúmeras medições, e registros fotográficos, e principalmente em vídeos. Eles começam as regulagens em seus aparelhos eletrônicos. Nenhum deles tem a menor ideia do que irão presenciar nestas grandes altitudes. Então começam a aparecer os clarões a uma grande distância. Os primeiros registros são feitos, e deixam dos cientistas muito apreensivo. Na cabine, os pilotos recebem as instruções para não se aproximarem destas descargas. São realmente surpreendentes as imagens que foram registradas por eles. Até os dias de hoje, estes são eventos indescritíveis, e acontecem por apenas alguns segundos. No momento da gravação apareceu um flash, vermelho gigantesco mostrando inúmeros raios de luz. Ao darem um replay na imagem, puderam ver belos raios de luz com um tom enferrujando o misterioso sprite, em toda sua glória. Então os sprites continuam vindo. A bordo, a equipe analisa as imagens impressionantes e únicas. Este sprite em especial, tinha forma de uma árvore de mangue, e foi capturado com mais detalhe do que qualquer sprite até agora. De fato se parece com uma água viva, com muitos tentáculos. Sprites de muitas formas diferentes começam a aparecer, um depois do outro. Vistos de perto, eles têm uma variedade de formas. Eventualmente aparece um sprite que exige uma tensão ocular muito especial. Podemos ver através do reflexo produzido pelo sprite, que há um limite acima dele, e não é outra coisa senão a primeira camada onde, se concentra as águas abaixo do firmamento. Esta é a região onde se dá sentido a expressão, o céu é o limite. É a região onde se décida, o céu é o limite acima dele. Música O que é isso? Claramente podemos ver que isso é uma onda, e não uma nuvem que passa rapidamente. Devemos lembrar que isto está acontecendo a muitos quilômetros acima das nuvens, e podemos ver o firmamento. E esta certamente é uma imagem que está acordando muitas pessoas, pois está evidenciando que há uma barreira que de certa forma está disparando estes sprites. Que foi mencionado no livro de Enoque, quando, falava sobre estrelas subindo e se tornando relâmpagos, sem perder a sua forma. Isso explica um dos motivos deste livro ter sido rejeitado tanto da Bíblia, como do templo católico. Este livro explica exatamente como o nosso sistema funciona. A matemática por trás disso tudo. Podemos ver como o fogo e a água interagem entre si, e podemos ver que este é exatamente o ponto onde os foguetes estão parando. Após estas pesquisas e descobertas, houve um grande silêncio no meio, científico, pois os limites do firmamento era algo que jamais podiam ser mostrados, ou até mesmo mencionado para as pessoas. Mas nada poderá impedir que as informações cheguem a todos os povos da terra, pois esta é uma promessa contida no livro de Daniel onde é mencionado que no fim dos tempos os selos serão abertos, e toda a verdade virá à tona. Não existe nada que fizessem que fosse capaz de mudar uma profecia bíblica, e hoje somos capazes de afirmar, que de fato, muitas informações estão sendo comprovadas com a relação, ao verdadeiro formato da nossa terra. E que o poder da informação, está gerando um ótimo resultado. Muitas pessoas estão acordando, e se livrando da escravidão da mentira na qual foi usada por muitos anos para promover um adestramento coletivo. Sou grato ao Criador todos os dias, por ter o privilégio de fazer parte desse tempo, e de poder contar com pessoas como vocês, que depositam suas atenções aproveitando o benefício da dúvida, contribuindo para que nossos vídeos alcancem mais pessoas, e assim tornando possível que a cada dia, este sistema da serpente perca suas forças, para que possamos vencer proliferando toda a verdade. Os seus declaram a glória de Deus, e o firmamento, anuncia a obra das suas mãos. Gratidão por assistirem, e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto